Ouvir-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Cristo é potente para salvar e dar a vida ao pecador. Salve-se em toda partidência, já é chegado em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Os mensageiros do Redentor, as boas provas fazem ouvir. Salve-se em toda partidência, já é chegado em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência, já é chegado o reino de amor. Salve-se em toda partidência.